Faz aí tudo o que você fez lá, vamos ouvir, nós somos escravos do nosso dom, irmãos, sabe? Então se sinta à vontade aí, você sente e apresenta, apresenta Deus com o instrumental, outro pode fazer igual, mas não tem a mesma unção, é diferente, certo? Estou combinando aqui já com a banda. Não, eu ouvi você lá sozinho fazendo sonsaço lá. Não, eu ouvi você 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 lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.